O conceito de uma estação espacial orbital como a descrita neste filme é baseado em estudos avançados da Administração Nacional de Aeronáutica Espacial, a qual expressamos nossa gratidão e agradecimentos. Aeronáutica Espacial, a qual expressamos nossa gratidão. Aeronáutica Espacial, a qual expressamos nossa gratidão. Aeronáutica Espacial, a qual expressamos nossa gratidão. Aeronáutica Espacial, a qual expressamos nossa gratidão.